O mar O mar Vazou de uma Paixão Atravessou Meus Olhos Encheu A minha mão Caiu no chão Em doces gotas De amor Evaporou Na noite Nublou o céu De estrelas E derramou Manhã Se o amor Sabe de tudo Fazer Pode ter Um jeito De acasalar O canto do mar Com minha voz De cantor E fazer Do meu canto Um brado tão fundo Que só um grande amor Atinge Pra amolecer o mundo E seu coração E seu coração Desfinge E seu coração Desfinge E seu coração E seu coração Desfinge O mar O mar Vazou De uma paixão Atravessou Meus olhos Meus olhos Encheu A minha mão Caiu Caiu no chão Em doces gotas De amor Evaporou Na noite Nobluou Nobluou O céu De estrelas E derramou Manhã Se o amor Sabe de tudo Fazer Pode ter Um jeito De acasalar O canto Do mal Com minha voz De cantor E fazer Do meu canto Um brado Tão Fundo Que só um grande Amor Atinge Pra amolecer o mundo E seu coração Desfinge E seu coração Desfinge Desfinge Da vida E seu coração Desfinge E seu coração Desfinge E seu coração E seu coração Desfinge E seu coração Desfinge Eu sei o que eu sei, eu sei o que eu sei